A última notícia, um trabalhador até chora depois de saber que a Polícia Civil recuperou um veículo. Vamos ver. Nós estamos neste momento aqui no Parque Industrial Bandeirantes, acompanhando o trabalho da Polícia Civil de Maringá. Uma equipe que acabou localizando esta carreta. Os investigadores Meriz e Paulinho, recebendo a informação, vieram para o local e aqui constataram que tratava-se de um veículo que foi furtado na última quarta-feira no pátio de um posto na saída de Maringá para a floresta. O veículo, avaliado em 100 mil reais, não tinha seguro. Não tinha rastreador, não tinha nada. Bom trabalho da equipe da Polícia Civil de Maringá. A todo mundo que me ajudou, agradeço de coração, principalmente a Deus também, que era tudo que eu tinha, era minha ferramenta de trabalho. Sem palavras para falar mais. A palavra, ele está até emocionado, não quer aparecer. Ele mora em Mandaguaçu, havia comprado o caminhão por 100 mil para trabalhar, ainda bem que recuperou. Parabéns à Polícia Civil, à equipe do Paulinho, também ao Meriz. O veículo agora será devolvido para vídeo.